Senhor, esse meu jeito Minhas falhas e defeitos Eu vim pedir perdão E te dizer que fraco sou Sei que não mereço Isso reconheço Ter sido alcançado Pelo preço que pagou Me viste ainda em forma E decidiste me amar E mesmo já sabendo Que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa Mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar Completamente em suas mãos Me rendo aos seus pés E anulo o que há em mim Eu quero cada vez Menos de mim E mais de ti Preenche o que faltar E fazes transbordar Retira, Pai, de mim Aquilo que não te agradar Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E quem minto Seja sempre o maior E que cada passo meu Seja guiado pelo seu Que o Senhor venha Se agradar de mim Que a minha atitude Seja igual A do Senhor E que tudo que eu faça Seja para o teu louvor Me rendo aos seus pés E anulo o que há em mim Eu quero cada vez Menos de mim E mais de ti Preenche o que faltar E fazes transbordar Retira, Pai, de mim Aquilo que não te agradar Toca-me, Senhor Muda quem eu sou Quero ser melhor E quem minto Seja sempre o maior E quem minto Seja sempre o maior E quem minto Seja sempre o maior Seja sempre o maior Amém Amém